Trombei no bailão uma novinha assanhada Ela me instigou quando rebolou na minha vara Essa bandida eu vou arrastar pra minha casa Pro GN shake que ela vai da xerecada Mas aqui pra nós deixa eu te falar a verdade Quando te avistei já imaginei sacanagem Eu cheguei sarrando e ela joga suave Dia de maldade vamos fuder até mais tarde Que gostosinha ela sentando com vontade 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 Trombei no bailão uma novinha assanhada Ela me instigou quando rebolou na minha vara Essa bandida eu vou arrastar pra minha casa Pro GN shake que ela vai da xerecada Trombei no bailão uma novinha assanhada Ela me instigou quando rebolou na minha vara Essa bandida eu vou arrastar pra minha casa Pro GN shake que ela vai da xerecada Trombei no bailão uma novinha assanhada Ela me instigou quando rebolou na minha vara Essa bandida eu vou arrastar pra minha casa Pro GN shake que ela vai da xerecada Mas aqui pra nós deixa eu te falar a verdade Quando te abstejar imagina em satanagem Eu cheguei sarrando e ela joga suave Dia de maldade vamos furar até mais tarde Que gostosinha ela sentando com vontade 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 Trombei no bailão uma novinha assanhada Ela me instigou quando rebolou na minha vaga Essa bandida eu vou arrastar pra minha casa Pro GN shake que ela vai deixar a carta Trombei no bailão uma novinha assanhada Ela me instigou quando rebolou na minha vaga Essa bandida eu vou arrastar pra minha casa Pro GN shake que ela vai deixar a carta Tchau, tchau